Um estudo recente da NASA mostrou um desequilíbrio energético no planeta. De acordo com pesquisadores, esse aumento da temperatura é algo inédito. O planeta Terra nos últimos 16 anos dobrou a captação de calor. Esses dados são da Agência Espacial Americana e uma outra instituição ligada ao governo americano chamada NOAA. Eles usaram dados de satélite e de flutuadores oceânicos. Esse aumento energético do planeta foi detectado no período de 2005 a 2019. A explicação para isso é que a radiação solar que chega à atmosfera tem uma parte dela absorvida pela nossa superfície e o restante é emitido de volta como forma de radiação infravermelha. Mas os gases do efeito estufa que formam uma barreira ao redor do planeta retém parte da radiação infravermelha em forma de calor aqui na superfície. Todo esse processo do planeta gera a temperatura ideal para a vida como a conhecemos. Isso significa um equilíbrio saudável entre a energia absorvida pela Terra e a energia que é lançada de volta ao espaço. Um desequilíbrio de energia para mais, como as que os cientistas relataram, resulta em um maior ganho de energia e retenção de calor. O resultado é um aumento na temperatura terrestre. Os cientistas da NASA e da NOAA analisaram informações de satélite do projeto SERES, que traduzido é, nuvens e sistema de energia radiante da Terra. Esse projeto identifica quanto a energia entra e sai da atmosfera da Terra. E também tem os flutuadores Argo, que monitoram a temperatura das águas dos oceanos. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. O principal autor do estudo, Norman Loeb, disse que as tendências que o estudo mostrou são alarmantes. Ele disse que as duas formas diferentes de se analisar as mudanças no desequilíbrio de energia da Terra, que são a atmosfera e os oceanos, mostram a mesma coisa, uma tendência muito grande no aumento da retenção de calor. Os cientistas acreditam que uma parte desse desequilíbrio é resultado de variações naturais. Um exemplo disso é uma mudança identificada no oceano pacífico de uma fase fria das águas para uma fase quente. A principal causa é a atividade humana, responsável pelo aumento das emissões de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono e gás metano, provenientes da queima de combustíveis fósseis, retendo calor na atmosfera e agravando o aquecimento global. E o aquecimento global, por sua vez, causa o derretimento do gelo marinho nas regiões polares e o aumento do vapor de água na atmosfera, retendo ainda mais o calor e o desequilíbrio energético. Os pesquisadores afirmam que a provável mistura de forças humanas e variações internas do planeta são a causa principal desse aquecimento, no período em que foram estudados. A magnitude desse desequilíbrio energético é sem precedentes. Infelizmente, os resultados da pesquisa não possibilitam fazer uma previsão para as próximas décadas em relação ao equilíbrio energético, mas a preocupação dos cientistas é em relação à taxa de absorção de calor do planeta. Se elas continuarem subindo nesse ritmo, as mudanças climáticas continuarão acontecendo e vão aumentar nos próximos anos. Os dados atmosféricos dos Ceres e oceanográficos do Argo estão permitindo aos cientistas identificar o desequilíbrio de energia da Terra com precisão e estudar suas alterações e tendências conforme o tempo passa. Observar essas variações desse desequilíbrio de energia é fundamental para a compreensão das mudanças climáticas da Terra. Mas a pergunta que fica nisso tudo é o que está sendo feito para diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Estamos numa luta contra o tempo e o planeta está dando sinais de alerta para nós. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, até a próxima, valeu!